Muito bem, um feliz sábado para todos. Estamos felizes porque estamos juntos novamente. Vamos abrir a Palavra de Deus, vamos crescer no conhecimento da Sua Palavra. Sábado passado a gente estudou a respeito da trindade. É uma das doutrinas nossa, da Igreja Adventista. Nós cremos na trindade, cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. E nós vimos aqui sábado passado como a Bíblia apresenta esse tema. E hoje nós vamos ver a doutrina a respeito do Deus Pai, o Deus Criador. O Pai Eterno, o originador da vida, o mantenedor de toda a vida, aquele que criou todo o universo. Claro que todos os três criaram, participaram da criação. Mas Deus é apresentado na Bíblia como o Deus Pai, o Deus Criador, em todas as coisas. Há essa denominação de Pai, de Filho, de Espírito Santo, para que nós compreendamos melhor como é a trindade e a participação de cada um no plano da salvação do ser humano. Então, Deus é apresentado como esse Deus Criador do universo de todas as coisas. Também Ele é apresentado na Bíblia como um Deus justo, de justiça, um Deus santo, um Deus compassivo, longânimo, clemente, que tardio em irar-se. Significa que Ele não se ira facilmente. Embora Ele se ira, a Bíblia apresenta a ira de Deus, Ele se ira especialmente contra o pecado, não contra o pecador, para o pecador é o contrário, Ele ama infinitamente o pecador. Mas Deus odeia o pecado. A Bíblia apresenta a Deus assim, Deus não colunga com o pecado, mas Ele é apresentado como esse Deus grande, de amor, de fidelidade. Esses são os atributos de Deus que a Bíblia apresenta. E esses atributos nós encontramos nos três, nas três pessoas da trindade. Então, hoje nós vamos avançar nessa ideia de que quem é o Deus Pai? O que a gente pode saber a respeito dEle? Embora a Bíblia não responda todas as perguntas que a gente possa ter a respeito de Deus, como nós falamos aqui sábado passado. A Bíblia não toma tempo para explicar de onde veio Deus, como nasceu Deus, como Deus se originou. É um mistério que nós não entendemos. E Deus também não quis revelar. Não deixou na Bíblia essa revelação. E a gente viu sábado passado aqui que também é importante a gente respeitar o silêncio da Bíblia. Deus disse, aquilo que está revelado é para vocês e para os seus filhos. É para todos. Agora, aquilo que não está revelado, Deus guardou para ele. É uma prerrogativa de Deus. Está certo? Então, se a Bíblia não explica de onde veio Deus, é porque Deus não tinha a intenção de se revelar. E também tem um detalhe, né, irmãos? Veja se você concorda comigo. Se a Bíblia tivesse todas as explicações, todas as respostas para nossas inquietações, para as nossas perguntas, não haveria espaço para fé. Não precisaria de fé. Porque fé é você crer nas coisas que você não vê. É a definição que a Bíblia dá. Se a Bíblia vai me dar todas as respostas, não tinha espaço para fé, para eu exercitar a minha fé em Deus. Então, tem algumas coisas que nós não sabemos e provavelmente não vamos saber até a eternidade, até a volta de Cristo. E talvez até tenha algo que Deus nunca vai revelar, porque é uma prerrogativa dele. Nós não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas então, não podemos esperar que a Bíblia dê resposta para tudo. E por que eu estou falando isso? Porque eu conheço pessoas que não se conformam de não ter respostas. Precisam ter respostas. Eu tenho caso na família, sim. Pessoa que ele quer que a Bíblia dê resposta. Mas, a Bíblia não tem as respostas. Então, algumas perguntas surgem, né, a respeito de Deus. E algumas delas a gente pode vamos dizer, fazer uma reflexão sobre elas, né? E a Bíblia apresenta respostas para elas. Então, essas que a Bíblia tem resposta, a gente pode trabalhar com elas, pode estudar, pode refletir, né? Para entendermos melhor o assunto, entender melhor o tema sobre Deus, né? É o tema que nós estamos estudando. Então, a Bíblia tem alguns textos que dá a impressão de que Deus é invisível, né? Que Ele é inacessível e, portanto, apresenta Deus de uma maneira que a gente pode nos levar a pensar em Deus de outra forma, que Deus não é bem um Deus real, né? Olá, bem? Então, por exemplo, eu quero analisar com vocês isso, por quê? Porque tem algumas pessoas que creem assim, que Deus é uma luz, Deus é um poder, Deus não é um Deus real, né? Ele é invisível aos olhos humanos, ninguém vê a Deus, nem mesmo os anjos, tem gente que pensa dessa maneira. Por quê? Por causa de alguns textos assim, ó, pegue aí 1 Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6, aí já no finalzinho da Bíblia, a carta de Timóteo é uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, dando diversas orientações, conselhos, né? Então, aqui, Paulo está dando alguns conselhos para Timóteo, e ao dar o conselho, ele faz a seguinte afirmação a respeito de Deus, no verso 16, 6, 16, Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Paulo está se referindo a Deus, ele está dizendo que Deus é aquele que tem a imortalidade, nenhum homem jamais viu a Deus, e a gente confirma isso na Bíblia, né? De que homem algum jamais viu a Deus, aquele que mais chegou perto foi Moisés, né? Moisés, quando foi chamado por Deus, ali na, Deus se apresenta ali naquela, naquela saça ardente, né? Ela queimava, mas não se consumia, e Deus fala com Moisés, Moisés pede para ver a Deus, e Deus fala, olha, não dá, você é mortal, e se você me ver, vai morrer, né? Então, Deus disse, vou passar numa fumaça ali, né? Você vai me ver de costas, e tal, vou dar um vislumbre do que eu sou, então, o que chegou mais perto, na verdade, foi Moisés. agora, veja, essa ideia de que Deus não pode ser visto pelo pecador, a Bíblia apresenta isso, de certa forma, como sendo o seguinte, Deus é um Deus santo, puro, né? E nós somos pecadores, e o pecado faz separação entre a luz e as trevas, entre Deus e o ser humano, porque somos pecadores. Não há como comungar o sagrado com o profano, né? Então, há uma separação, realmente, entre Deus e o ser humano. Jesus, por exemplo, que era Deus, quando ele vem ao mundo, ele teve que se revestir de um corpo humano velando a sua divindade, porque se ele vem como divino, todos morreriam como morrerão os ímpios na volta de Cristo. Estudamos já aqui em Apocalipse, né? Quando Cristo vem com poder e glória como um ser divino, a glória dele acaba por matar todos os ímpios, aqueles que não serão salvos naquela ocasião, tá certo? Então, a glória de Deus, ela pode destruir o ser humano porque ele era pecador, porque ele é pecador. Nós temos pelo menos duas ocasiões na Bíblia, vocês podem pesquisar isso em casa como um dever de casa. Temos duas ocasiões que Jesus deixa enromper a sua divindade, um flash da sua divindade e quando isso acontece, as pessoas caem por terra como mortos. Eu gosto de imaginar isso como um flash de máquina de foto, aquele flash assim e a pessoa fica cega e cai, né? Porque Jesus revelou a sua divindade. uma dessas ocasiões foi ali no monte da transfiguração, né? Ali em Mateus 17 tem essa descrição quando Jesus está lá no monte, ele deixa transparecer a sua divindade e os discípulos que estavam com ele caem como mortos, né? Veja lá o relato que você vai ver como um Deus, como Jesus se apresentou, né? Ali possivelmente Jesus estava querendo fortalecer o coração dos discípulos, mostrando que ele era realmente o Messias, ele era o Cristo, o Deus que veio para pagar o preço do pecado. Então, ele quer fortalecer o coração dos discípulos ali que até então não entendiam a obra dele. Os discípulos até no último momento só foram entender realmente depois que Cristo ressuscita e que passa com eles ainda 40 dias e depois vai embora. Aí é que eles caem a ficha e realmente a obra de Cristo era essa. No entanto, eles estavam achando até então que Cristo iria libertá-los ali do julgo romano e estabelecer o seu reino e tudo mais. Então, uma dessas ocasiões que Jesus revela a sua divindade é essa. Outra ocasião vocês vão ver ali nos evangelhos é quando Jesus está no orto do Getsemane antes de ser preso ele está lá está aflito está dizendo minha alma está muito aflita aí Judas vem com os soldados para prendê-lo ele coloca os discípulos para trás se adianta e pergunta quem vocês estão buscando aí o soldado diz assim a Jesus o Nazareno aí ele fala sou eu quando ele fala sou eu aqueles homens caem como mortos veja o relato obviamente ali Jesus dá um flash novamente da sua divindade para especialmente para Judas dizendo e Jesus fala isso vocês vêm trair o filho de Deus ele dá um flash ali os soldados caem como mortos se você ver o texto simplesmente está dizendo isso ele pergunta quem vocês estão buscando eles falam a Jesus o Nazareno e aí o texto já diz assim aí os soldados caem como mortos sem Jesus falar mais nada certo é uma descrição de que provavelmente Jesus deixou transparecer assim olha eu sou o Cristo eu sou o Deus e vocês estão vindo me empreender só para dar a eles uma dimensão daquilo que eles estavam por fazer então essa ideia de Deus como um Deus que o ser humano não pode ver ela é latente na Bíblia porque Deus é um Deus puro e não pode o ser humano como um pecador ainda não pode vê-lo por isso que quando nós estudamos aqui sobre a volta de Cristo o que que vai acontecer com os salvos veja Cristo vem vai encontrar um grupo de salvos vivos aguardando a sua volta tem um grupo de salvos mortos que ele chama para a ressurreição eles se juntam são os salvos mas antes de encontrarem com o Cristo glorificado vai acontecer a glorificação que Paulo diz que num piscar de olhos o corpo vai ser glorificado deixa de ser um pecador um imortal para passar a ser agora um imortal e sem pecado e aí é que sobe para encontrar com o Cristo glorificado faz todo sentido essa questão do pecado e do divino estava aqui me referindo a essa questão de que algumas pessoas creem que Deus é invisível inacessível ninguém nunca viu e tudo mais Deus é uma luz como o Carlos falou Apocalipse apresenta a cidade Santa Nova Jerusalém na eternidade ela não vai precisar de sol porque a glória de Deus vai iluminar a cidade mas o texto não está dizendo que Deus é uma luz e simplesmente nós só vamos ver essa luz ao contrário o Carlos a Bíblia apresenta que nós vamos ver a face de Deus nós vamos ver aqui os textos nós vamos ver a face de Deus ele habitará com o seu povo e será o seu povo ele será o seu Deus nós veremos a sua face a Bíblia apresenta assim e não podemos esquecer eu vou adiantar a gente ia ler esse texto aqui que lá em Gênesis quando Adão antes de pecar o que que acontecia Deus vinha todos os dias visitá-lo na viração do dia não perto do pôr do sol Deus vinha visitar Adão a Gênesis explica isso então Adão antes do pecado ele tinha contato com Deus ele tinha acesso a Deus e assim vamos pensar em sã consciência qual era o objetivo de Deus nos criar e depois se tornar invisível para nós que objetivo teria isso não é ele nos criou para a sua glória a Bíblia diz isso ele criou nos criou para a sua glória ele sempre foi plano dele viver eternamente conosco vinha visitar Adão aqui antes do pecado agora aconteceu o pecado aconteceu a separação né a Bíblia fala isso claramente pecado faz separação entre Deus e nós então mas a ideia de Deus era viver conosco não fazia sentido ele nos criar e depois se tornar invisível inacessível num lugar que nós nunca pudéssemos ver quem ele era e ter contato adorá-lo porque ele nos criou né faz todo sentido isso veja um outro texto de João Evangelho de João 1.18 que parece dar essa ideia de que Deus é inacessível João 1.18 1.18 é Evangelho de João olha o que João diz aí é um outro texto também Deus nunca foi visto por ninguém o filho unigênito que está no seio do pai este o revelou e se você olhar esse capítulo primeiro aí de João ele está falando de Jesus né no princípio era o verbo o verbo era Deus e tal depois o verbo se fez carne habitou entre nós e tal então o que ele está dizendo aí que Deus é ele é ninguém jamais viu né e então Jesus é quem veio revelar o pai Jesus é quem trouxe mais revelação a respeito de Deus isso é verdade Jesus a gente tem um conhecimento melhor sobre Deus por causa de Cristo Cristo veio revelar como era o caráter do pai né essa foi uma das missões de Jesus aqui além de vir para pagar o preço do pecado ele veio revelar o caráter do pai como é Deus o reino de amor né o seu reino de amor e tudo mais então se a gente pegar só esses dois textos aí que a gente leu de Timóteo e esse de João vai dar a impressão de que realmente Deus é inacessível né ninguém jamais viu né e aí por isso que algumas pessoas pensam dessa forma mas isso se a gente isolar esses textos do restante do contexto da Bíblia a gente fizer isso vai dar essa impressão né mas a gente já viu aqui que o estudo da Bíblia deve ser levado em conta um contexto né e não apenas um texto então o que o que Paulo está dizendo e que João está dizendo aqui é no contexto do pecado no contexto do pecado ninguém jamais viu a Deus nenhum ser humano pecador né e e Paulo também quando diz ali em Timóteo ele está falando tudo aquilo no contexto do pecado tá certo agora não quer dizer que na eternidade a gente não vai ter acesso a Deus né como eu disse ali em em Gênesis Gênesis 3.8 tá fala que Jesus quando Deus vinha todos os dias né pra visitar o casal e lembra como foi a história eles pecam aí Deus vem e fala Adão onde estáis e aí o texto diz assim e vindo Deus na viração do dia começa a perguntar Adão onde estáis e tal né naquele momento aí fica evidenciado que Deus vinha na sempre na viração do dia visitá-los então havia acesso né agora depois do pecado isso foi impossível né pra que Deus continuasse visitando o ser humano e tudo mais agora vamos ver então os textos que desconstrói essa ideia de que Deus é inacessível Deus é um aluz e tudo mais né veja vamos lá em primeira João lá no finalzinho da Bíblia antes de Apocalipse primeira João a primeira carta de João ó o capítulo veja sempre preocupado sempre pensando no contexto tá certo o contexto aqui de primeira João 3 é falando de Deus o Pai do amor de Deus o Pai ó veja como ele começa aqui ó desde o 1 ver de quão grande amor nos tem concedido o Pai que fossemos chamados filhos de Deus por isso o mundo não nos conhece porque não conhece a ele aí no 2 ele diz amado amados agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser claro porque estamos em pecado né mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhante a eles porque assim como é ou veremos viu Carlos a ideia isso aqui é um dos textos só tem um monte ou veremos veremos a sua face certo tá é vai um pouquinho na frente em Apocalipse 22 3 e 4 Apocalipse 22 achou olha o que João diz a respeito da da vida eterna e tal ele diz ali né lá na na vida eterna nunca mais haverá maldição contra alguém nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos o servirão não dá bem pra servir sem ter contato né tá certo agora vejo o 4 e verão o seu rosto Carlos verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome esse é mais figurativo né eu não acredito que nem aquele nome escrito na testa porque nunca foi ideia de Deus fazer isso né não deu o nome Adão gravou não fez uma tatuagem ali mas mas o verão você na eternidade nós vamos servi-lo e vamos vê-lo tá é olha que completa né e não necessitaram não necessitaram de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus o luz ilumina é então assim é aquele texto que você se referiu né tem depois também tem outro texto falando da cidade santa do templo né a luz que emana de Deus é que ilumina todo o local onde Deus está por causa da sua glória mas isso não nos impede de vê-lo né apenas diz que ele é a glória de Deus tá certo é então Deus é ele é hoje inacessível por conta da questão do pecado tá certo veja como Paulo entendeu isso aqui em primeira Coríntios vai lá em primeira Coríntios capítulo 13 olha o que diz Paulo aqui primeira Coríntios 13 verso 12 porque agora nós vemos por um espelho em enigma mas então veremos face a face agora nós conhecemos em parte mas então conheceremos como também sou conhecido do mesmo jeito Paulo tava dizendo do mesmo jeito que eu eu vejo você e você me vê nós vamos ver a Deus então nós o veremos face a face Paulo tá dizendo aqui que Paulo tá usando essa essa metáfora do espelho né ele fala assim do pôr espelho em enigma é porque eu vi uma explicação uma vez que na época de Paulo o espelho não era como nós temos hoje hoje nós temos um espelho com perfeição era um bronze muito polido que refletia as imagens mas não refletia como reflete o espelho de hoje então era uma coisa meio embaçada ali não era uma coisa muito clara aí Paulo pega essa metáfora e diz assim hoje a gente vê a Deus vê ele na natureza vê ele nas coisas é meio que como olhar no espelho embaçado a gente não tem uma noção exata não vê claramente mas nós o veremos face a face certo então essa dúvida você não tem mais né Carlos agora você já sabe que a gente vai ver a Deus então a gente Paulo está dizendo que a gente contempla a imagem de Deus como que refletida no espelho nas obras da natureza né nas coisas que Deus criou eu gosto muito de fazer esse exercício viu irmãos eu gosto muito da natureza eu gosto muito das coisas da natureza eu já tenho aí uns acho que uns 5 anos que eu deixei de assistir televisão tudo que é coisa do mundo televisão aberta nunca mais assisti uns 5 anos que eu não assisto nenhum programa de TV aberta eu tenho assistido somente os documentários da Discovery da History Animal Planet me fala muito da natureza coisas lindas maravilhosas e eu gosto de ver como Deus foi detalhista ao criar a natureza e as coisas que rola aí na natureza como os animais acham solução para viver é coisa fantástica é o mundo dos mares né gosto muito disso e eu gosto de fazer esse exercício de ver Deus da natureza como Deus pensou né quando você come uma fruta meu você já pensou parou para pensar nisso a primeira variedade imensa de frutas de sabores que Deus criou e a gente e o homem acha que tudo isso veio do nada né veio do nada de uma explosão então assim é mas Paulo quando diz assim hoje a gente vê ele por metáfora por enigma é se referindo à natureza assim porque tudo que você olhar na natureza você vai ver que isso não pode ter vindo do nada e só pode ter sido Deus um ser inteligente que eu estava falando do negócio das frutas né nesses programas aí documentados às vezes passa coisas de alimentação e outros países e a gente vê cara frutas que a gente nunca viu por aqui né e imagine as frutas que tinham também antes e que não temos mais hoje como era rico né essa diversidade e cada um sabor totalmente diferente né pra dar prazer ao ser humano pra comer né e aí você vê que Deus pensou em tudo cara você pega e coisas que ainda estão sendo estudados né tudo aquilo que tem que alguma fruta algum legume tem de vitamina de proteína proteína não vitamina de tantas as coisas que o corpo humano precisa e Deus colocou aquilo ali então só mesmo quem não quer crer em Deus vai aceitar que isso tudo veio do nada né mas eu vejo Deus ali em cada detalhe disso como Deus pensou né na fibra da fruta na casca na semente no líquido que ela produz cada caso daquilo ali Deus pensou naquilo aquilo ali vai ser o ser humano o ciclo da natureza tudo se encaixa né tudo se encaixa se você tirar alguma coisa ali já balança muito bem então vamos nós vamos ver aqui alguns textos da bíblia que falam especificamente de Deus vamos voltar lá no velho testamento de Deuteronômio como os autores do velho testamento como eles tinham uma ideia de Deus Deuteronômio conhece esse livro da bíblia Deuteronômio é uma palavra que significa a segunda lei Deuteronômio nome lei por que que deu nome a esse livro assim porque em Deuteronômio tem novamente a repetição dos dez mandamentos de Êxodo 20 e tem também as outras leis Deuteronômio 4 Moisés quem escreve 435 Moisés escrevendo aqui a mando de Deus ele diz assim a ti a ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão ele essa é a ideia bíblica irmãos que a gente como cristão e adventista devemos ter muito forte na nossa vida na nossa vida espiritual não existe nenhum outro Deus ser humano pode criar os deuses que eles quiserem só há um Deus verdadeiro um único Deus que criou todas as coisas a Bíblia inteira fala disso e se tinha uma coisa que irritava muito a Deus era exatamente quando os seres humanos procuravam outros deuses se você ler a história do povo de Deus aqui que eles vira e mexe eles se revelavam e criavam deuses Deus ficava enfurecido com isso lembra quando Moisés sobe para conversar com Deus no monte Sinai e Deus dá para ele as tábuas da lei Moisés demorou ali um pouquinho acho que três dias o povo já mandou fazer um bezerro para adorar porque eles queriam Deus aquilo era uma atitude de rebeldia contra Deus e Moisés também tinha essa ideia ficou tão irado que ele quebra o bezerro lá com as tábuas da lei então Deus está toda hora na Bíblia dizendo eu sou Deus o único Deus não há outro Deus além de mim ele colocou isso nos mandamentos não terás outros deuses diante de mim não sirva a eles não faça nenhuma representação Moisés diz aqui que só há um Deus mas o ser humano tem essa tendência de criar deuses agora tem um detalhe que a gente precisa levar em conta aí também na nossa situação como cristãos e como adventistas é que às vezes a gente pode crer que não exista outro Deus que a gente tem que servir mas nós podemos correr o risco de colocar coisas em nossa vida que tomam o lugar de Deus entende o que eu quero dizer às vezes o nosso coração não está com Deus em primeiro lugar a gente tem outras prioridades e isso é colocar a Deus é criar um Deus em nossa vida que tem uma preferência além do Deus criador de todas as coisas isso a gente precisa tomar cuidado na nossa vida às vezes pode ser o trabalho que é mais importante que a gente faz tudo pelo trabalho e às vezes até desobedece a Deus por causa do trabalho isso é colocar coisas no lugar de Deus é dizer que Deus está em segundo plano entende precisamos tomar muito cuidado com isso eu citei o trabalho mas pode ser qualquer outra coisa dinheiro relacionamento às vezes a gente coloca a esposa ou o esposo como sendo a coisa mais importante do mundo acima de Deus né aí Jesus vem e fala assim aquele que não está disposto a deixar mulher maria filho família por mim não me merece né é claro que Jesus não estava querendo que você largasse a família nem coisa nenhuma mas a lição era essa Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida e não tem o nome desse Deus tem ele se revela na Bíblia como eu sou quando Moisés pergunta quando Deus diz assim Moisés eu quero que você vá tirar o povo do cativeiro e traga você vai lá vai falar com o faraó aí Moisés fala assim tá bom eu vou lá e eu vou dizer quem mandou e eu ir lá aí ele fala você vai dizer que foi o eu sou quem mandou o que Deus estava querendo dizer ali é que ele era soberano eu sou Deus e acabou não tem outro né então Deus é apresentado na Bíblia Arnal não com um nome apenas não existe um nome capaz de identificar a Deus como um todo e seus atributos então ele aparece com diversos nomes na Bíblia mas são palavras nomes hebraicos palavras hebraicas que queria refletir alguma coisa então ele aparece como Adonai o El Shaddai não é o Elohim é a palavra hebraica para Deus é a tradução da palavra ele aparece com diversos nomes porque cada nome desse revela um atributo de Deus né ele é o eterno ele é o provedor aquele que provê todas as coisas ele ele é ele é tudo é por isso que ele resumiu tudo nessa palavra eu sou eu sinto vontade de falar mais próximo para este Deus mas eu não sei como chegar você não precisa dar nome a Deus para se aproximar dele para falar com ele você se dirige a Deus Pai Deus Criador de todas as coisas ele vai saber que você está falando com ele Deus não tem um nome específico a Bíblia não apresenta Deus com um nome né os testemunhos de Jeová gostam de chamar ele de Jeová ele se apresenta também como Jeová né mas ele apresenta por todos esses nomes aqui que eu citei porque um nome só não engloba as prerrogativas todas de Deus né então as características de Deus então Deus se mostra na Bíblia por diversos nomes mas sendo que ele sempre está dizendo eu sou o único sou o Deus que sou eu eu sou Deus de Deus maiúsculo Deus de Deus maiúsculo sim e na Bíblia sempre que aparece Deus com Deus maiúsculo está se referindo ao Deus divino né então é isso que fortalece a nossa vida espiritual agora quando a gente é usa a experiência cristã daquela oração de manhã quando acorda obrigado porque eu acordei vai tomar um café obrigado pelo pão depois a noite quando vai deitar ou só nas refeições isso é muito pobre na vida espiritual é muito pouco para vencer o inimigo a nossa luta não é contra carne e sangue né é contra as potestades do mal contra o inimigo precisa muito oração muito contato com Deus né então habituem-se a isso a ter contato diário vai fazer qualquer coisa Senhor me ajuda eu vou fazer determinada coisa e entrega aquele problema para Deus eu acho que isso vai fortalecer muito a nossa vida espiritual bom tem um texto muito vamos nem ler porque ele é tão conhecido João 3.16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho um ingênuo para todo aquele que nem ele crê não quer essa mas tenha vida eterna é um texto muito clássico que fala do Deus como um Deus de amor nós estamos conhecendo que Deus é esse Deus é o Deus de amor Deus é feito de amor o seu reino é de amor é impossível Deus deixar de nos amar por mais pecadores que nós sejamos Deus é amor na sua essência ele vai sempre nos amar né então essa é como a Bíblia apresenta a Deus agora vai lá em João o Evangelho de João ainda temos dez minutos ali tranquilos Evangelho de João o último dos Evangelhos aí no capítulo 14 João 14 e o verso 9 ó João 14 tem aqui aquele momento de que Jesus se apresenta aos discípulos e fala exclusivamente com Tomé Tomé é aquele cara que só acreditava nas coisas vendo né como tem muita gente hoje né só acredito vendo aí no 5 Jesus disse-lhe disse-lhe Tomé Senhor não nós não sabemos para onde vai como podemos saber o caminho aí disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai o pai senão por mim é e aí no verso 9 não aí continua o diálogo aqui e aí Felipe diz assim disse-lhe Felipe Senhor mostra-nos o pai o que nos basta aí olha o que Jesus diz disse-lhe Jesus estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido Felipe quem me vê a mim vê o pai como dizes tu mostra-nos o pai então o que que a gente pode tirar desse texto aqui irmãos que Jesus estava dizendo assim vocês querem conhecer o Deus pai estou aqui muito prazer eu sou o Deus pai no sentido de que ele era igual ao pai era semelhante ao pai era a mesma essência do pai por isso que ele diz assim você está há tanto tempo comigo e não me conhece ainda está me pedindo para ver o pai quem me vê vê o pai Jesus não está dizendo que ele era o pai ele está dizendo quem vê a mim vê o pai o pai como eu estou mostrando a vocês esse é o caráter do pai não está falando ali de aspecto físico falando de aspecto de caráter de como é Deus eu sou você quer conhecer o pai conheça a mim conheça Jesus é a mesma essência né então quando a gente pensa nesse tema do pai Deus o pai a gente começa a criar perguntas né e tal mas como será Jesus não Jesus eu conheço Jesus eu sei que ele veio se transformou em um ser humano a gente tem uma ideia veja se não é isso na sua cabeça aí a gente tem uma ideia de Jesus como um ser humano como uma pessoa é ou não é por quê porque ele tomou a forma humana mas não esquecemos não esqueçamos que Jesus era Deus assim como o pai a forma humana ele tomou emprestada ao vir ao mundo não é isso está certo mas ele era divino vivia na eternidade foi criador também João diz isso no capítulo 1 ele foi criador de todas as coisas também era um Deus igual a Deus pai por isso que ele diz aqui pra Felipe não num aspecto físico porque ele próprio tinha tomado de uma forma física emprestada mas ele diz quem vê a mim vê o pai o pai é assim como eu sou entende isso o pai é como eu estou vivendo aqui com vocês como eu estou mostrando como é viver e amar as pessoas né como Jesus fez isso Jesus está ali dando uma lição muito impressiva pra essas pessoas que falam assim ah eu queria saber como era Deus Jesus eu tenho uma boa ideia mas e Deus eu quero saber como era Deus que tem a mesma forma isso e aquilo o importante é é saber como é o caráter de Deus né a forma de Deus nós não sabemos não podemos dizer com certeza pelo aquilo que a Bíblia apresenta como é Deus porque homem algum jamais viu a Deus então ninguém pôde escrever nenhum autor bíblico pôde escrever como é a Deus então Deus ele esse Deus que nós chamamos de Deus o Pai ele é apresentado dessa forma como esse Deus único Deus imortal Deus de amor Jesus revelou esse amor o Deus criador que criou todas as coisas e o último verso aqui pra complementar essa ideia de Deus criador tá lá em Apocalipse Apocalipse 4 é a visão do trono de Deus João quando teve a visão do Apocalipse ele teve várias várias visões dentro da visão completa de coisas né então no capítulo 4 ele tem a visão do trono de Deus e foi revelado como é o trono de Deus e aí no verso 11 João termina essa visão dizendo digno és Senhor de receber glória honra e poder porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas então aqui João mostra o Deus como Deus criador de todas as coisas digno de honra de louvor pra tudo sempre porque ele foi ele quem criou todas as coisas né então queridos essa é a ideia do de Deus na Bíblia levando em conta que a Bíblia nunca mostrou é nenhuma hierarquia entre as três pessoas da trindade nunca mostrou ninguém maior que ninguém né você não encontra essa ideia na Bíblia de que Deus o Pai ele é maior do que todos embora nós tenhamos a tendência de imaginar isso porque Deus é o Deus Pai é o Deus Criador né o mantenedor que eu estou no universo então Deus é o Deusão é é os eus mas Deus não Deus não Deus é um mistério então ele é o cara ele é o que está acima de tudo a Bíblia não apresenta Deus dessa forma nem o Espírito Santo e nem e nem a Jesus assim cada um teve um papel na desempenhado na criação de todas as coisas e no plano da redenção que é o mais importante que é o que nos interessa é o plano que eles bolaram para nos salvar nos dar uma segunda chance então cada um tem a sua participação né o Espírito Santo é aquele que trabalha no coração nosso mostrando o caminho a seguir mostrando as coisas certas deve fazer aquilo que está errado na nossa vida aquela voz que fala na nossa mente né olha você está pisando na bola e não faz isso né é o Espírito Santo que trabalha Jesus veio pagou o preço teve um papel importantíssimo foi aquele que se ofereceu para pagar o preço da humanidade e continua trabalhando em prol da humanidade né sendo o intercessor a gente vai ver isso também no estudo de Jesus e então cada um tem a sua funcionalidade no plano da da salvação certo então pela Bíblia a gente tem um um bom vislumbre de quem é Deus como é Deus embora sem saber qual é a sua forma né foi a sua forma próximo estudo então nós vamos ver a respeito de Jesus talvez a gente vá precisar de duas aulas aí porque uma coisa é a gente analisar a humanidade de Jesus e outra coisa é a gente analisar a divindade de Jesus são dois atributos de Jesus que requer um pouco de tempo para a gente acho que vale a pena a gente dedicar um pouco de tempo para cada um desses dois atributos conhecer um pouco melhor como era a humanidade de Jesus e depois também como era a divindade de Jesus ok? vamos ficar em pé vamos orar Jana pode orar para a gente sim a gente que vai ser um pouco de tempo que vai ser um pouco de tempo de tempo e aí a gente